No vídeo de hoje eu vou estar ensinando de uma maneira bem rápida e prática você está assando a coxa e a sobrecoxa e fica muito bom, muito gostoso, olha só No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar a coxa e a sobrecoxa na maionese assado que fica uma delícia Eu tenho aqui um limão, um partidinho no meio, tem um coentro, mas pode ser a cebolinha também Tem sal a gosto, eu tenho aqui ainda o restinho do meu alho que eu preparei aqui Gente, ele durou mais de três meses, tá? Conservado, maionese de qualquer marca aí de sua preferência E aqui eu tenho um açafrão, se você não tiver o açafrão pode ser o colorau, tá bom? É a sua preferência Aqui a gente tem a coxa e a sobrecoxa, eu já dividi ela no meio para ficar a coxa separada da sobrecoxa Já limpei aqui todinha E agora o que é que a gente vai estar colocando aqui? O limão Gente, o limão é muito bom, quem bem soubesse sempre colocaria o limão na carne Ele ajuda a amolecer a carne por dentro E aqui no caso, né, a gente sabe, limãozinho no frango é sempre bom Eu vou colocar só uma banda de limão, acho que se eu colocar um limão todo também Esse meu limão, ele tá com bastante calda aqui, tá bem encarnado, como diz a gente aqui Então eu acredito que é o suficiente O momento o limão tava bem cheio Você vê aí como é que tá o seu limão, meu Olha só E agora eu vou colocar aqui o sal Gente, eu também vou dizer aqui um segredinho aqui também pra vocês Deixa eu só colocar aqui o sal Qual é esse segredinho, velho Conta logo É importante, ó Que a gente faça alguns furinhos Pra daí, então, ele ficar Ele termina ajudando na hora de assar E também pra pegar melhor o tempero, tá? Eu sempre faço três furinhos Ou até mais, às vezes Vocês vão amar essa receita Espera aí, só um segundinho, tá, velho Deixa de conversar, adianta aí, mulher Vamos, vamos, vamos Gente, eu gostaria de aproveitar E pedir aí pra vocês também estarem me ajudando Se inscreve no canal Cada inscrito aqui é muito importante pra mim, tá bom? Vocês ajudam bastante quando vocês se inscrevem no canal A gente ajuda vocês fazendo a receita E vocês ajudam se inscrevendo Ficou até um pedaço aqui de água Então, se inscreve Então, se inscreve Mas eu também gostaria Antes de esquecer De pedir pra que você comentasse aí De que cidade você é Pra me deixar um forte abraço Gente, eu tenho pedido isso nos vídeos E tenho me surpreendido Como aparece gente de fora De cada lugar do país Isso é muito encantador Eu escutei aí uns nomes que eu nem tinha ouvido E fiquei bem encantada Bastante feliz, tá bom? Tô colocando aqui Gente, o açafrão Ele dá uma cor muito bonita na comida Vocês deveriam experimentar Isso aqui no arroz Hum, isso aqui naquele arrozinho carioca Que em breve eu vou estar trazendo aqui receita pra vocês Fica uma delícia Olha aí Hum Agora eu vou colocar aqui Uma colher da minha maionese Só um segundo, gente Colher generosa Não vou encharcar muito não Não venho querer caprichar aqui na maionese não Calma aí, tá? Vamos colocar aqui o nosso coenco E agora novamente a gente dá aquela esfregadinha aqui, ó Gente, só a cara já fica linda Porém você fica Ah, isso daí não vai assar E outra coisa, tá? Esse O legal O bom É que não leva óleo Você acredita que não leva óleo? Não, não é inacreditável, né? Olha só Agora eu vou deixar ele aqui Pra ele poder pegar um pouquinho desse sabor Tá bom? Vou deixar ele aqui por uns Uns dez minutinhos E volto novamente Enquanto isso Vou montar aqui a forma com vocês Bem, gente Já montei aqui a forma O que é que eu coloquei aqui? Apenas margarina Manteiga Nem mais nem menos Apenas isso aqui Que é o que vai fritar o nosso O nosso franguinho Já se passaram aqui vinte minutos Tá bem cheiroso E agora Eu esqueci, gente Agora na hora de montar a forma Que eu me lembrei Nunca é tarde Só um segundo Gente, vou fazer uma pergunta Vocês conseguem adivinhar O que foi que eu esqueci De colocar aqui O que mais vocês acrescentariam Aqui nesse franguinho? Bora ver aí Se vocês são prendadas Prendadas O que vocês colocariam aqui? Hum, vamos ver Comentou, comentou Batata, gente Não, eu amo batata Eu esqueci minhas batatas Não pode esquecer Pra quem gosta, tá? Isso aqui Batata é vida Eu esqueci de colocar as batatas Mas elas vão ficar aqui Rapidinho novamente Por mais um tempinho Pra minhas batatas Pegarem o gosto Ela já tá até pulando Pra panela Bem, gente Agora vamos colocar Aqui na panela Nosso franguinho Nossa batata Nosso franguinho Nossa batata Nosso franguinho Ai, gente Como é que eu ia esquecer Aqui da batatinha Me digam Acho que essa minha panela Minha vasilha aqui Ela é um pouco pequena Mas vai caber aqui Tudinho, viu? Não sei como Mas vai Vai sim Vai não Deixa eu botar esse aqui Vamos colocar esse aqui E esse aqui Ficar pra próxima Ai, que delícia Deixa eu tirar esse corinho aqui Tá aqui tudo solto Eu sei que O corinho Quando ele assa ali Fica uma delícia E eu vou ensinar aqui Quem sabe fazer aqui Eu acredito que Com certeza Vocês sabem fazer O torres de mil Com o corinho da galinha Muitas vezes A gente tira esses corinhos assim Gente É uma delícia Vamos colocar aqui E agora O que é que a gente faz? Agora a gente pega Essa delícia aqui E bota no forno Pré-aquecido 260 graus E vamos ver aqui O tempo Que eu vou estar dizendo Pra vocês Gente A grade está baixa Demora um bocadinho Mais de uma hora Aqui no forno Gente A gente não Não coloquei óleo Ele solta o óleo Do próprio couro Da própria gordura E vamos experimentar Aqui agora Com esse arrozinho Tem também aqui Um pouquinho de feijão E vamos ver Como é que ficou Nosso franguinho Hum Gente Olha esse franguinho Com esse arroz Vamos colocar Um pouquinho de farinha Temperada Uma delícia Um arrozinho Vocês estão servindo Um pouquinho de feijão